Olá pessoal, hoje como vocês estão vendo vai ser um vídeo, vou fazer um vídeo hoje como vocês estão notando um vídeo bem diferente, vou fazer uma faxina aqui no meu quarto, já dei uma adiantada aqui, já tirei as roupas de cama para o vídeo não ficar muito longo, já dei uma adiantadinha aqui, então bora lá para a faxina, já arredei, já encorrei a minha cama para passar o aspirador embaixo, porque o aspirador não entra embaixo da cama ali, então bora lá? Vou fazer um pouquinho de barulho, mas faz parte Já passei agora o aspirador, agora eu vou tirar o pó Vou tirar o pó da faxina, sempre fica um pozinho, frio um pozinho Bom, já tirei todo o pó de tudo, das paredes Agora eu vou passar um pano no chão, já tirei o pó Agora eu vou passar rapidinho aqui o pano No chão aqui Tá tudo já limpinho, sem poeira Agora é só passar o pano E aí Eu terminei de tirar o pó, passar o pó no chão, agora eu vou organizar a minha cama, botar o lençol, já vou deixar tudo o quarto já organizado, para passar, porque na verdade eu vou limpar a sala, porque o quarto já limpei, vou limpar a minha sala, e o banheiro, e as outras peças eu vou deixar para o outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, aí vai dar problema. Então é isso pessoal, quarto já organizado, agora eu vou fechar aqui a cortina, porque já está tudo pronto, o parque é organizado, limpinho, cheirosinho, ficou tudo nos trinque. Minha máquina de costura, então tá, vamos passar agora lá para a sala. Agora vamos fazer a faxina na sala. Vou fazer mais um pouquinho de barulho, mas vamos que vamos, tem que terminar essa faxina hoje, na sala da falta de banheiro, hein? Vamos lá. Hoje está um dia chuvoso aqui, aproveitei para fazer essa faxina. Agora. Agora. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu passei o aspirador, agora vou passar o pano pra lavar, vou passar essa vassourinha aqui pra lavar o chão. Ela tem uma aguinha ali nesse tamborzinho aqui, a gente aperta e sai a água pra lavar o chão. O chão limpo, tá brilhando já, tudo brilhosinho, agora só falta tirar o pó e organizar. Tirei tudo do lugar, agora vou ter que botar tudo no lugar, mas primeiro vou tirar a poeira. Eu já dei uma adiantadinha aqui pra não ficar muito comprido esse vídeo, já botei os tapetes no chão, já botei a capa no sofá, agora vou botar nesse aqui pra terminar a faxina da sala. Vou botar meu ovo. Acho que deu. Sala já organizada, chão limpo, já botei minhas folhagens no lugar de novo. Tô até no suador já, cansada. Já faltou esse bonequinho aqui. Tirei o pó de tudo já. Tudo organizadinho. Agora, bora pro banheiro. Eu fiz faxinação no meu quarto, na sala e no banheiro. Nos outros quartos eu vou deixar pra o próximo vídeo, os quartos e a cozinha, vou deixar já pro próximo vídeo, senão já tá longo esse vídeo, já vai ficar mais longo ainda. Então, vou deixar as três peças pro próximo vídeo. Esse quarto aqui pro próximo vídeo, esse outro aqui e a cozinha. A cozinha eu vou deixar pro próximo vídeo. vídeo. E agora, vamos pro banheiro. Vou tirar esses tapetes daqui, que já faz uma semana que estão aqui, pra lavar e botar outros. Vou tirar essas capas pra lavar, porque já faz uma semana. E agora eu vou entrar no box pra lavar o box. horas. Nates. Strategia. Corante às vezes. Tá! E aí Tá! Cãar heißt! Tinha! 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 Isso. Tei! Obrigado. Já limpei todo já, ficou tudo limpinho, chão, já passei o pano, já adiantei aqui. Agora eu vou botar no lugar as coisas de novo, botar os tapetes e finalizar o vídeo. Bem pessoal, terminei a faixinha do meu banheiro, ficou tudo bem limpinho. Botei os tapetes, o chão também tá limpo, brilhosinho, parecia o meu pé. Eu acho que é isso aí. Eu acho que deu para concluir a faixinha dessas três peças. Essa cadeira aqui não é aqui, botei para segurar a câmera. E é isso aí, eu acho que, graças a Deus, dever cumprido. Agora o próximo vídeo será a cozinha e os quartos, se Deus quiser. Vamos fazer agora um tour para ver tudo arrumadinho. Aqui a sala ficou bem arrumadinha, tudo limpinho. Meu quarto também ficou tudo organizado. Um canseiro, um suador só, mas consegui limpar tudo. O marido tá lá na cozinha fazendo o almoço e eu tô aqui, aproveitando para fazer esse vídeo. Hoje foi um vídeo diferente, mas como tá chovendo muito hoje lá na nossa região, aqui na nossa região, aí resolvi fazer essa faixinha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Quem sabe um vídeo bem melhor que esse. Fui, pessoal. Até o próximo. Fui. 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 Fui, pessoal. Fui. 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 합니다.